Marinho, Marinho, Marinho Júnior Eu digo quem fica, irmão Gabriel Xavier fica, Cani fica Gabriel já vai pedir sua cabeça já, mas tudo bem Mas eu deixo, mano Eu não sei o negócio de contar É opinião Vitor Hugo ficava também E Marcos Vitor fica Os dois emprestados, que seria o David Duarte e o Raul Gustavo Pra você não... Retorna Pode ir embora Eu acho o seguinte, e ontem foi a prova de David Duarte Eu ia chegar nesse ponto Central, de central não, de líbero Esse cara só falhou contra o Cruzeiro Diferente dos jogos dele De zagueiro pela direita ou zagueiro pela esquerda Ele de líbero, ele foi muito... Meu irmão, a partida de David Duarte ontem Beirou o impecável a ponto de dizer o seguinte Todas as boas na área do Bahia, esse maluco cortou Esse cara tem um metro e noventa e três E o jogo dele ajudou a crescer o jogo de Vitor Hugo Que fez uma boa partida Que dividiu a responsabilidade Exato, fez uma boa partida Se eu tomar um drible tem outro E outro Ainda acrescentando nisso, na coletiva A Senna elogiou muito o David Duarte Não foi pouco não, muito Foi trinta e cinco minutos de coletiva Mas tá emprestado, você acha que o Bahia... Ele fala do seu melhor zagueiro construtor que ele tem Que ele queria ter três zagueiros como o David Duarte Que é alto, que ele é alto e construtor Ele falou que ele é o melhor construtor que tem desses zagueiros todos E o melhor momento dele ele machucou, né? É o David Duarte Exato, então assim, pelos elogios de Senna Eu e o Yuri imagino que o Bahia... Vai comprar Não sei se comprar ou tentar renovar o empréstimo Alguma coisa O Fluminense não vai querer O Fluminense não vai querer Até pelo número de jogos O Bahia pagando salário já ajuda o Fluminense Mas tem uma coisa que superfaturou o futebol brasileiro A chegada do City Os caras tudo olham Ah, é o City, pede dinheiro Não vou liberar de graça não É dez milhões pra conversar É dez milhões pra conversar, né? Pede dinheiro Todo mundo hoje custa dez milhões, né? Mas tá sendo ver por um e meio Pra quebrar a banca, né? Ele ainda falou assim, ó Hoje nós centralizamos o nosso melhor construtor Que foi o David, que jogou por dentro Se eu pudesse ter três caras que construísse como ele Imagina aí, galera Com o jogo aéreo dele Pra mim eu teria Foi o que ele falou Se ele tá falando que é o melhor Ele não tem três, só tem um Pra mim é um indicativo que ele fica Ele fica, é Então, vamos ver Será que há um preconceito com o Marcos Vitor Com um short por cima da camisa? Aquele tempo é jovem demais, né? Ele vibrou muito Ali... A questão de Marcos Vitor A gente teria que voltar um pouco no futebol E ver algum zagueiro De nome e tal Não sei o que Que jogue assim Clássico, né? Pô, ele é fã desse maluco, né? E tal Porque reparar que hoje são poucos E ele joga, né? Ele vibrou muito No final do jogo Pega a bandeira do Bahia Corre, vibra Ele que é um cara mais tímido Mais quietinho assim De aparecer muito Você lembra da coisa tímida dele? De falar muito Nada, né? Como é que foi vir pro Bahia ele bom? Bom É pra falar alguma coisa? Aí sorria assim Tímido, exato Tímido Bem na dele Mas assim Os dengue Vibrou muito Branco, da cor dessa mesa É pra falar alguma coisa Ave Maria Olha que sorrisão Conta hora desse sorrisão Na colega É pra falar alguma coisa? Cara, o cara é 2001 Foi joia do Ceará 2001 O cara não viu o preto Bahia pagou aí 4 milhões 2001 2001 Contrato até 2027 Cearense Cearense Viu do Ceará aí Joia do Ceará 4 milhões Eu morei no Ceará Foi mesmo? E aí? E ele nasceu em 2001 É seu filho É seu filho Eu já vi filho cobrar paternidade O pai cobrar paternidade É meu filho 10 milhões Se ele quiser eu assumo Se você quiser meu filho Ele custou Quanto mesmo? 4, 6 milhões Sei lá Quanto foi? 4 milhões Foi por aí 4 milhões 4 milhões 4 milhões Contrato até 2027 É ganhando mais dinheiro Do que nós 4 juntos Fácil Deixa eu dar um rolé no chat aqui Abraçar meu querido Nailson Araújo Wanderson Sander Igor Souza Rafael Tepe Davi do Portal Tricolor Tá dizendo que Marcos Vitor É outro bom construtor A melhor zaga da gente Na temporada Foi Marcos Vitor E Gabriel Xavier Pra mim a melhor zaga Foi essa Quando o Paiva Depois foi Parado numa blitz 4,5 milhões Mas vem a Cafol City Que embarrerou Não Foi Vitor Hugo Que enquadrou o Paiva Numa blitz Fez Eu volto O que? Você vai embora? Você tá tranquilíssimo Essa briga foi boa Falei na época Falou que não foi Mas enfim Mas você viu que ele Que confirma? É depois ele confirma Exato Ele falou assim Não, não tem briga Vinta a Turquia Pra ficar no banco O que há é cobranças Mas teve briga E eu Divergi de algumas coisas Com ele Teve briga Com o Paiva Claro, pô Teve briga Maluco, sai de longe De titular Pra chegar aqui Um moleque de 23, 24 anos Botar ele no banco Calibrador, pô Mas é engraçado Quando você falou O Vitor Hugo Quando era Ele que errava Ele falava Não, a gente tem que ver Os erros Agora quando era O coleguinha Que tava errando Inadmissível Ele fez um dia Ele fez duas vezes Isso na zona mista Que alguém errou Ele, pô A gente não pode, cara Tá tomando gol assim E tal Errando essas Porque não foi ele que errou E no dia que foi ele Que errou É o grupo O único erro dele Que ele assume É o de abrir a barreira Que era no dia do aniversário dele Inclusive O Bahia e Goiás 1x1 Ele abre a barreira Ele fala Pô, vacilei E tal, tal, tal Ok Mas depois Não é nem que é o grupo Tem uns dois jogos Que ele errou Ele pega e fica assim Não, a gente tem que ver o lance Porque são erros Que não podem acontecer E tal Eu não vou aqui apontar ninguém Porque eu não sei Como é que foi o lance E tal O lance era dele, pô Quando você vai olhar o lance O lance era dele, tá ligado? Mas aí, tipo Marcos Rito Contrato até 2027 Canu comprado, né? Eu acho que assim A dúvida que a gente tem Canu foi 3 parcelas de 3,3 Assim, a última A única dúvida que a gente tem É nos dois São nos dois que estão emprestados Eu acho que o Raul Gustavo não fica Mas assim, de novo A gente tá aqui no campo da especulação Da opinião Então eu acho que não fica E eu acho que precisa chegar um zagueiro Porque o time do Bahia tomou muito gol Muito gol Muito gol Então eu não acho que Toma uma bonita abuna, velho Exato, então eu não acho que seja só problema defensivo Acho que tem a qualidade técnica envolvida nisso também Eu acho que tem que trazer zagueiro de qualidade alta Tem alguém no mercado brasileiro Tem uma disputa ali, tá ligado? Tem uma disputa Os caras brigarem por posição Tá muito fácil Você zagueiro no Bahia Mas se me botar eu vou Zagueiro tu não vai não Agora do lado de Cauli Tu joga de boa Qualquer um joga do lado de Cauli Irmão, fácil Irmão, não fale de qualquer um Joga do lado de Cauli não Porque eu tava olhando o gol do Corinthians Beleza, é um passe de três dedos e tal Mas é um dado, pô Passeando se dá uma pedrada É um dado, pô Porque tipo A bola vem no Ela não vem normal Ela vem com efeito Sim Que dependendo da batida no chão Ela vai pro outro lado, né E qualquer jogador Cabaço Sendo direto Quando Cauli tocou Vai bater na bola Trazendo ela pro pé esquerdo Que foi pra onde ele bateu Ele pisou, pô E parou a bola Diga, vai tipo Olha aí, meu irmão Porque você olha Parece que é fácil O gol de Juba mesmo Chutaço Ele tava atiçando Pra passar no meio dos três, irmão Ele tentou duas vezes Na terceira lei Eu falei Ele vai passar, irmão Aí quando ele balançou Que o cara meteu o pé A bola sobe Pra Tassiano 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 Não cruzou Mas eu falei assim Ele passa Que você fala assim Escondeu a bola Que diabo é isso aqui, velho Não, futebol é fácil É, deixa eu te cair Ah, sei fazer Vai lá, desgrama Se lenhar todo Sem me botar do lado dele Eu faço Ó, tem mil e duzentas pessoas aqui Se inscreve Deixa o like Ativa o sininho O Pedro tá perguntando Se tem alguma novidade A respeito do Patrick Verão Ainda não O Patrick ontem, inclusive Até parabenizou o elenco Pela permanência Ele não tava lá, não, né Não, o Patrick eu trouxe Informação Mas ele não tava lá No jogo não No jogo não Eu trouxe Pelo menos eu não vi Eu trouxe a informação De que o O embrólio aí é É staff do atleta Ou seja, empresário, né Com o Bahia Que não estão se entendendo ainda Na renovação contratual É, outra aqui Rafael TP botou assim Eu acho que Tem algum problema Na balança do Bahia Apesar de Rezende e ACV Terem se destacado Qual seria o problema Não ter reserva Você não tem um cara Igual a Rezende no banco Você não tem um cara Igual a ACV no banco Acho que o problema É não ter reserva Tirando os dois não tem Na verdade Se a gente montar Um time do Bahia titular Você não tem nenhuma Outra peça Que você vai dizer Não, pode tirar fulano E colocar ciclano Que vai dar no mesmo Não foi A ideia do elenco Era ser isso Quanto você viu aqui Janeiro de 2023 Você posta essa zaga aqui Meu irmão Vitor Hugo Ah, porque o Raul Gustavo No Corinthians Porque o Canu No Botafogo Eu mesmo falei O Vitor Hugo do Palmeiras Pra mim Titular é capitão Mas não foi esse Vitor Hugo Que chegou no Bahia Ainda não Pelo menos É, não foi esse Vitor Hugo Que chegou no Bahia Bora ver também Como é que vai ser Vitor Hugo Ano que vem É, mas assim Aconteceu muitas coisas com ele Readaptação no futebol brasileiro Tem a questão Que eu já citei Inúmeras vezes Da perda da mãe E tal Então bora ver Como é que vai ser Vitor Hugo Depois de Ufa Agora é ano zero Quer dizer Agora é ano um Ano um agora Não via com ano zero Não com a minha Ano zero Agora é ano um É pensar diferente Você vê que o Rogério Falou o seguinte também Beleza Copa do Brasil Importância Mas o brasileiro Você pode ganhar muito mais Do que uma Copa do Brasil É o foco real Que ele falou O brasileiro você tem Título Libertadores Pré-libertadores E sul-americana Você briga por quatro coisas Dentro do brasileiro Que é uma competição internacional Copa do Brasil A gente sabe que é Mais rentável Porém só ganha um Então o Bahia Vai focar No brasileiro Isso não quer dizer Gente Que quando a Copa do Brasil Começar o Bahia Vai botar um time misto Não é isso Longe disso Na hora que foi eliminada Beleza gente Infelizmente fomos eliminados Mas o nosso foco Longe disso Primeiramente é não cair E depois é conseguir Coisa grande Então tá tudo lindo aqui Então a equipe toda aqui da mesa Não tiraria ninguém Time que toma tanto gol aí Eu tirei os três aí Tiraria os três também Raul Gustavo Raul Gustavo Pra mim é o que sai Na verdade você tirou os dois e presta Os dois e presta 33 e 34 Pronto Eu tiraria os mesmos Mas eu acho que o David Duarte Fica pela palavra de Senna E assim eu acho que o Raul Gustavo Não fica E aí a gente teria só Um zagueiro canhoto Nesse time do Bahia Pode descer pro meio campo aí David é destra Não por favor É destra O único canhoto seria o Vitor Hugo Vitor Hugo Marinho 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 Júnior Marinho Júnior Marinho Júnior